Criança absorve o que há no entorno Assimila o que há de vantagem, miséria de grana Menos que virtude ferrar a saúde da autoimagem Até que não haja a autoavaliação Do que fomos e somos Se o presente fala do passado, do que você acha que nós somos donos Futuro é tão ilusório, também não tem nada a ver com destino Só que cultura são filhos de nylon Movendo as pernas de tanto menino em menina A vida ensina Não entendi o que você disse Mas tudo bem, o que importa, você vai ser vice Cê tá ligado? Vai para o olho pro terceiro Então faz pra ele Porque eu vim pra ser o primeiro Então arrima que não deixo pra depois Te travou, tá de boa, destravo Igual um Playstation 2 E tipo o Ikeleba, enconjogando E te atrubelando só no flow, vou te driblando Pode crer Eu acho que cê é um videogame japonês Playstation 2, então eu sou um Playstation 3 Playstation 2 Vai tá ligado com o velho Pra você é Playstation 3, tudo bem Aí parceiro, quem é? Levanta a mão aí quem tem Então tá ligado? Que é sem patifaria Playstation 2 na favela é maioria Peraí, peraí, eu também não tenho É só uma metáfora, eu falo é de vim de empenho Tá ligado? Não tá ligado que o cara não se acosenta Aí parceiro, olhando no seu olho Fala o que eu descolachei, cê dançou aqui nem piripole Pode parar o que você quiser Irmão, porque aqui é exercício de fé É contundente, cê é inteligente Só que enquanto cê tomar comigo não vai ser suficiente O pastor da Universal vai usar o meu nono Vou fazer uma oração e vou expulsar, é dois demônios E pra você eu tô chegando pra galera Eu sou o Alan Silva, mas não vim da favela Olha pro CD que bacana Chitãozinho, soroló, fone, espera e roma a mão fera Isso daqui é frenético, dentro do rali Cê não precisa gostar de mim, a minha mulher tá bem ali Então, irmão, eu sou louca Porque você se acha uma do vida louca Mas, parceiro, agora eu te dou trabalho Se ele é carta branca, você é carta fora do barralho Eu tô no DPM, você já tá na menopausa Seu telefone, meu parceiro, olha só Humildade tá em volta com vocês Olha só, eu tô no coco Agora a nova dupla do Nico e de novo Agora eu tô no DPM, seu locário Porque você não passa de um falaflário Então, parceiro, é rima que vem a pulsa Vai expulsar, demônio, aproveita e se expulsa Eu te quero tirar, demônio Vou te mandar pra fora da camada de ozune Com licença, que eu vou matar o meu improvisado Eu não levanto, que é problema Eu te ganho até seu salto Aí, foi mal aí eu ter demorado Mas que eu tinha de mandar um salve Com os bambos que é meu chegado Não sei se deu pra vocês perceberem Mandei um salve pra todo mundo Só menos pro perder Mas, parceiro, vou mexer aí, parceiro Olha só, só rima e brincadeira Ele precisa até comprar a plateia inteira Quando eu saio pra todo mundo Parou a testa pra vagabundo Eu vou batido no índio de mundo Mas só que, parceiro, aqui eu sou sinistro Não tem que ver o que ser missão de ser Jesus Cristo Enquanto nós estamos no índio de Deus Esse perdoa eu desmereço Eu não compro ninguém que tá aqui Porque ninguém aqui tem preço Vai, parceiro, vai, parceiro Ninguém aqui tem preço Todo mundo tem valor Ali, parceiro Amorado, parceiro Você só tá aqui por igual P.L.C. B. Boy Eu que quero Eu sou hip-hop Acima, te arrebento Pode mandar que de lá Vira um mártir do movimento Aí, você é muito fraco Porque é nas ideias Você tá de piolho Você usa Johnson's Baby Porque não arde o olho É MPB, Jafari contra-ataca É MPB, você mereceu perder, babaca Aê, não me desmereça Me manda pro inferno Que eu volto e do diabo Eu trago a cabeça Percutiu Você luta no YouTube por views É calãozinho XZ da Guincho Rebocar o seu carrinho da Hot Wheels Aí, aí Você tá entendendo o que há que ser atola O único carro que oceano é na obra na carriola Você tá entendendo o que é o tric Você que chama porque você é sujito a morte É diferente Eu faço o inverso Só que eu faço a construção no verso Já você não tá igual o Taylor Swift Me dá uma carriola que se mostrar o ganho fazendo o drift Que saburo, quando eu machucar Eu só quis dizer Que você nunca vai ganhar Então entende qual é que é Que você não ganha Sua rima não é tamanha A informação não é espontânea Que segura, vai ao ouro Você não viu Já podeu Vão falar puta que pariu Vão falar puta que pariu Vão falar de um céu Você não aguarda comigo aqui nesse ringue Tá tão feio que o doente alimentava de shilling A mentira do pé Do que veio atoa Ainda quer falar que na elevada não é boa Então se liga, a elevada é bolada Tipo como é que é que você mata na nação Você vai fazer pra que você não faz a cacau Você vai fazer pra que você não faz a cacau Você vai fazer pra que você não sai Não tem malha, tu não tem talento Não tem competência Eu amado a essência É bagulho de experiência Eu não taranto Mamã, tu não me ausento Bagulho de verdade, de repente, represte Tá ligado todo tempo Fazendo provisão Fico te avisando Fazer utilizar o metrô Ali é gostário Deixa eu metrô Ali é remenhor Chega esse trecho Ali é jogador de olha Então, cuzão A rima não demora, eu mando rápido e a imprévia agora Ah, sou colombiano Aí meu chegado, cheirei pó de mim, cheirou pó royal e tá inchado Fala do L3, mas não adianta, fica preocupado Vai dar um soco no meu nariz, deixa eu parar Um soco na barriga, amor, é uma marquinha de brinca Não vai, senhor, mas saca aí, você vai causar a conexão Irmão, sua rima é horrorosa, eu vou pra colombia e você volta pra brincar com o biscoço de sabugosa Essa foi o rapicó, veja só, olha meu, opa, farinha andando, não me encada Sinceramente, que parceiro, que a ideia é que não para Ah, olha só esse moleque, eu canto rap, esse canto é a larica dos moleques Irmão, eu já tô apegado, o cara é da última mulher e só quer ficar me cheirando E aí irmão, tá na minha brisa, sinceramente eu sou sujeito do homem no bisco, sou a camisa Corada, não tenta ganhar de mim, se liga, é um só caminho, é um nome atrapalho Você é um só caminho, mas enxerga dois atalhos Gordo, tu é meu freguês Ele subiu na balança, ela falou um de cada vez Senado de casa, descoacho, outra vez Gordinho, ele levou da banha para ver o bigolinho Mete o pé na minha, vou dar moral, vou ter que te falar Nem a princesa do barco quer te dar Sabe por que? Tu é um sequela A princesa não dá pra quem tem a denta maior que a dela Ah, e o barco é muito louco Vem no sapatinho, me apresenta o macaco louco Se tu não tá ligado, eu sou MC Orocha Não gostou da minha rima, faz favor Aí você vai vendo, falou que é de exército Mas tá ligado aqui, parceiro, eu tenho tudo a ser crédito Falou de crédito, deixa eu te explicar Tua morte vai no débito, assina é Lodeca Yo, yo, o nacional é um sonho, é um prazer dê-lo Pra mim é que é um sonho, pra você é um pesadelo Aí tá ligado Aí, o ciclo é erosório Hoje é o duelo de MCs, amanhã é o teu velório Aí irmão, ah, é pesadelo Aí que cê se ilude Eu sou amigo pessoal, parceiro é de Fred Krug Eu tô tranquilo com fiéis Recuto, caladinho, abaixa e paga 10 Tranquilão, e você sabe Acompanhando parceiro é só o grave Aí essa criança chora Eu morro amanhã, aproveito hoje e você morre agora Ah, se lascou É o rap louco, parceiro e não, isso era o terror Eu vou tranquilo, aí cê sabe É o rap doido, parceiro e não tem passe Não vale tranquilidade Ele rasga eu escutando Luiz Caldas Tu é moleque, vai trocar a porra da fralda Mulher que olha só, cê não me deu valor Caiu uma agra do meu olho Porque eu faço rap com amor Cumpade desse jeito mandou mal Quer me ensinar mal Não vai ensinar mal Se o bagulho é esse Quem se na puta Qual que é o interesse Vai tomar no boa então Na sua cavidade anal Eu tava em come os batimentos Tava pi, pi, pi Enquanto isso é palavrão Em prato é só Pia Deixa o cara gritar Respeita o camarada Ajuda o beijado Ganhar se não não volta pra quebrada Eu aprendi ao pai Eu dou acesso Que é de seda Dou amor pra quem me ama Me levanto quem quer minha queda Mano, olha só então Aqui eu vim pra somar Não é pra dividir Moleque, eu oro por tudo que eu tenho Por tudo que eu vou conseguir Moleque, olha só então Eu vou te dizer Eu vou orar muito pra Deus Por hoje ter ganhado de você Dá um salve e um abraço Pra geral aqui dessa plateia Irmão, cê sabe que tu é o camarão Só não respeita o teu rap Porque é ostentação Então... O camarão irmão eu vou desenvolver E é de outro mundo Por isso tem a aparência de ET A gatinha tá achando que é cabuloso Então eu sou ET extremamente talentoso Você é vida, eu respeito esse incinismo E pra descurraxar eu não preciso dar machismo Sabe por quê? Você tem muita prepotência Acho que você tá ignorando a minha inteligência Sabe por quê? Eu não ignoro a sua mila Porque você não tem Sabe, cara, olha só Me chamou de feio Agora com você eu faço a hora do recreio A sua fila vai pelo ralo Me chamou de feio? Porra, olha que cara de cavalo Tá mentirado Improvisado É o Ronaldinho Gaúcho Só que tá esgotado A gente vai rimando E agora com você eu vou descurraxando Sem machismo Você é mulher Só que na sua bunda hoje eu vou picar o pé Olha só No pé bonita No pé bonita Aí mina, ninguém se achando bonita Você é mina Eu sou terrorista tipo das Farc E vou te quebra no palco estilo jornadato Criou o doido, mas dou o bom na sua orelha Eu só lamento eu morrendo pra sua cara feia Você tá querendo mentir Só que eu te descompasso Olha como eu utilizo esse espaço Clima, meditação, rima, inspiração Mas preste atenção no clima, agitação Eu vou fazer na minha parte, essa é a ação Aí eu olho no segundo caminho, vai dar visível Eu não deixo pra paldir porque seu é meu ouvível Fechou o doido, vai, fala aqui contra mim O fraco não vai aguardar, eu vou fazer o fim É o fraco, conhecido por que na soma Só porque se eu rolou a roupa, nada vem de novo Márcio, eu vou não ganhar de você Tipo a senhorose O único rico é eu pegar a live do apirode Você pode ser um otário, ele ainda é um bobo E ainda errou de novo, porque isso aqui não é jogo Tá vendo mais, tá vendo uma batida Tá vendo rap no dedo, hip hop é minha vida Se de next não, ela é tipo uma bactéria Tá na minha beia, no meu sangue, tá junto com minhas artéria Tá no rock e eu respiro Você não tem o gol, parece um rizinho Não é do chico de garçom Se realmente se usava Mas com certeza não vai dar nem pra fumar Você quer dançar, talvez eu só te diria Que se estirou mais, vai fazer coreografia Porque pensaram que você tem habilidade Porque com certeza nem me sinto de verdade Eu te atropelo, eu ando amarelo E com certeza mesmo duelo vai virar o seu flagelo Vira barco Olha só, você é um frango E eu tô rindo, você balança igual jantando Eu só quis um netando, pescoço de calando Mas com certeza você é fico a caralho Só vem com o jogo, curando o campo Orgulho eu não faço Fiquei a cagar Como eu te encorcar com suas próprias portas vocais Aí eu quero o meu negócio é falar Fica assim, blá blá A matéria é melhor que eu tentar Eu não trago pique mocado Eu não sei nem me encorcar Até tirar dente Morre eu encorcado E aí foi o herói E pode parar no livro E aí todos os parceiros Que é o meu sentido Mas você não é tiradente Tô te movendo Você é um cara da cabeça grande Do corpo pequeno, tá ligado? Irmão, isso que você é É se me der Com o homem que eu falo Eu sei que vai mexer no pé Olha só, eu não tô arrumando a treta Minha cabeça é grande Mesmo é pra trazer ideias de planeta Por isso que eu volto no universo E aqui só tem rima nesse universo Universo? Mas minha rima vem da lua Tá ligado o parceiro Sua cabeça parece a lua Irmão, olha a cabeça dessa menina Foi tirar uma foto Desde o fato E imprimir uma cartolina Vindo primeiro